Música 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 Oi, ai, cerejinhas, cerejinhas Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4 Música Se vocês gostam de The Sims 4 Por favor, deixe o like E esta é pra você que pensa que eu não consigo Falar grosso Ok, não ficou tão grosso Quanto eu pensava, mas vou me ignorar Tá bom? Aqui estamos Então em mais um dia inédito Na vida de Raquel Raquel está com fome, está cansada Tira o cochil aí, querida Tá precisando de banho Nós temos o que? 1.200 e pouco dinheiro Será que eu compro alguma coisa Com esse dinheiro? Ela está animada, o que ela quer fazer? Ir até a academia Eu não sei se nesse desafio Pode usar a academia Eu acho que pode Porque muitos de vocês me deram a dica Para eu ir até a academia E fazer o que? Usar o banheiro de lá Para ela tomar banho Então é isso que eu vou fazer Viajar até a academia Sozinha Tem academia na cidade, né? Eu espero Tadinha, mas ela está com fome também Está fedida Que é a academia Partiu Meia-noite Raquel está onde? Na academia Cadê o chuveiro da academia? Gente Vocês me disseram que tinha chuveiro na academia Será que é no andar de cima? É Tomar ducha Veloz Breve Pensativa Tomar ducha aí Para pensar na vida Tem um moço ali Ela está bem? Não Ela está muito desconfortável Tadinha Ela quer pescar Esse é o problema Isso A higiene está boa Mas por que você não Fez o xixizinho Lá dentro Minha filha Usa aqui então O banheiro está molhado Lava as mãos É Troca de roupa Por que você não veste a roupa Logo? Isso Perfeito Agora ela está com fome O que a gente faz? A gente volta para casa Não tem muito o que fazer não Nós não queremos que a Raquel Fique passando fome Não é mesmo? Mas fazer o que? Cava isso aí Vai que tem comida Mentira Não vai ter comida Nessas coisas Ah Gente Ela tem cogumelo Tem cebola Por que não comeu isso antes? Come E dorme no banco da praça E amanhã nós vamos conseguir mais dinheiro Eu acho que É muito importante ela tomar cama Gente Porque o banco não está recuperando nada de energia dela Tadinha Aí você acorda e vem cavar Tá bom? Vem cavar Aqui ela tem rã Tem mais coisa por aqui Ah me disseram que ela podia colher as coisas pra vender Então ela vai fazer isso O que tiver pra colher Aqui ó Colher Morango Não ver não Tem que ser colher Cadê? Colher tudo Cole tudo que tiver pra colher Dormiu Dormiu Aí vende E aí a gente compra uma caminha Pra Raquel Sobreviver aí Ela vai Como é que vai ser Ela vai dormir na cama Assim no ar livre Né gente? Não vai ter casa Depois vem pescar Não, tá cheio Ah, outra dica que me disseram Que na cidade lá Oasis Springs É Tem um lugar Tem lugar bom pra pescar Então eu acho que eu vou ir pra lá Pescar também O social dela tá fraco Então a gente pode ir nesse parque Que aí ela vai poder Por que que eu botei em casa? Não sei É Que aí ela vai poder conversar com a galera lá E Pescar Deixa eu ver Vem aqui Oasis Springs Partiu Aqui ó Flor do deserto Partiu Vamos ver se a gente acha coisa boa pra pescar mesmo, gente Mas antes Vamos aproveitar pra, né Fazer as coisas que ela precisa Tipo, conversar com as pessoas Roubar lanches Vamos conversar com a galera Não tem ninguém não, Raquel Não tem ninguém aqui não O que que você pode fazer? Nada Não tem nada pra comer também Só tem música Você não quer ouvir música, né? Não quer Não tá afim Vamos ver se a gente acha coisa pra cavar por aqui Não tem também Um dia difícil na vida de Raquel Aqui ó Pode pescar aqui Corre minha filha Aí vamos ver o que que você tem pra vender O que que é isso aqui? Ó 150 dinheiro Ó 140 dinheiro Raquel tá indo bem, hein Come esses morangos Antes de pescar Porque você tá muito tensa Tadinha Come mais Morango Come mais Come cebola Come cogumelo Come mais morango Come mais Tadinha Raquel está com muito sono Pera Tem uma moça aqui Oi moça Tudo bom com você? Você não tem corpo, moça Moça Cadê seu corpo? Gente, a moça Socorro Isso que eu chamo de terror Vem conversar com ela Que apresentar a sua amiga Mas vem correndo E aí você rouba uns hambúrguer Raquel, minha querida Você está perdendo Vem logo Vem logo nessa moça aqui E pega Pega uma poção Raquel Hoje é seu dia de sorte Se bem que ela nem tá com fome Porque eu botei ela pra comer Outra de morango Cebola, não sei o que Mas come aí Ai, conversa, tá? Que você tem que melhorar Alegra o dia dela Faz elogio pra ela Fala Nossa, seu corpo é lindo Ela não tem Vamos conversar sobre arte Conversa profunda Raquel vai desmaiar de novo Conhece ela Né Gente, eu não sei como Arrumar essas coisas Do conteúdo personalizado Porque eu tenho que Tirar todos E ver qual é Que tá com problema Então, né Talvez demore um pouco A gente resolver Esse problema aí Tá bom? Mas é isso Opa, Raquel Pode vir pescar aqui, ó E pescar Vamos ver se tem coisa boa, né Nesse parque Me disseram que tinha Espera ela bater um papo aí, né Ela vai desmaiar daqui a pouco Tô vendo Tô vendo Já conversou? Você nem tá comendo mais Você tá sem fome Só vai, querida Pesca lá pra nós Pesca muito Vamos ver o que ela pega, né Gente, já vamos vender aqui O que a gente pode vender Essa ra não vou vender ainda Porque Como é que a gente acha a ra aqui? Ela pescou Nove dinheiro Nove dinheiro Seis dinheiro Isso aqui eu sempre vou abrir Porque, né Nunca se sabe Quando vem coisa boa 161 dinheiro Ó Aí sim, hein Isso Roubá-lo 23 dinheiro Está desconfortável Vixe Bago de planta vaca Será que é bom plantar Essa planta vaca, gente? Eu vou deixar vocês Me falarem aí Nos comentários Porque eu não sei Se vale a pena Plantar essa vaca Não Porque eu acho que tem que Ficar cuidando, né E ver se é chato Tá, acordou? Pesca Mas continua cansada Coitadinha Não está sendo fácil Vídeo de Raquel Vem cavar, Raquel Vamos descobrir tudo Que esse lugar Tem pra oferecer pra nós Que isso? Nível 10 De habilidade mecânica Pra arrombar esse lugar? Parece uma mina Nós queremos isso Gente, como que melhora A mecânica? A habilidade mecânica Eu preciso saber disso agora Gente, eu não estou conseguindo Fazer a Raquel fazer nada Nem vim tirar um cochilo Porque ela dorme no caminho Tadinha Raquel, vem Dormir Tá indo Acho que agora ela consegue Chegar lá Antes de desmaiar no caminho Ai, tadinha Estou com dó de Raquel Meu Deus Cava aqui, querida Já até perdi os lugares Que eu tinha botado ela Pra cavar Ela não foi Acho que era pra cá Ah, é pra cá Tem rã Tem rã aqui Yeah Aí a gente faz o que? Fazer essa rã daqui Namorar com a rã Que ela tem Aí vai dar mais uma rã E 23 rã E a Raquel Está precisando no banheiro Vai ter que fazer nas calças Não tem jeito Ah, não Aqui tem banheiro Raquel Vem aqui no banheiro Mas a Raquel está muito cansada Gente, acho que Hum, ela fez nas calças já Ai, meu Deus Tadinha Raquel precisa A gente medir uma cama Gente Nós temos que Comprar uma cama Pra Raquel Ih Vai comer estragado Come estragado Aqui Ela vai ficar Muito desconfortável Come E vamos pra casa Que eu vou comprar Uma cama Pra Raquel 2 mil Dois mil Dinheiro Já chega Vamos comprar uma cama Tadinha Maldade Agora eu vou fazer Raquel feliz Tadinha Vamos lá Raquel Como é que vai ser Essa casa aí É, eu vou ter que botar Ao ar livre mesmo Será que tem barraca Ou coisa assim Podia ter, né Não acho que não é bom Porque não vai descansar ela, né Vamos comprar uma cama boa Aqui pra Raquel Nossa senhora Cama cara Ó, esse aqui é só 50 dinheiro De gatinha ainda a cama Gente, 50 dinheiro Mas é de criança Tem diferença? Não sei se tem diferença Será que tem diferença De casal solteiro? Energia 6 É pouco Tem de 10 No 1.500 Que que é 1.300 Não, tamo fora Que isso Cama de 1 dinheiro? Somente para bebês Tá explicado Eu não sei que cama Eu compara Raquel Essas kids aqui É, aqui ó Adolescente Será que Não, não é bom Porque é 4 energia Tem que ser 10 Ó, tem essa aqui Parece infantil Parece Mas eu não sei se é Não sei se tem diferença Eu vou pegar essa daqui mesmo Gente Olha que gracinha Essa cama aqui Na rua Olha que linda Gente Ah, já comprei Foi sem dinheiro Foi barata Esse bem que tinha Essa aqui também Mas essa daqui É muito mais bonita Raquel vai dormir Finalmente Raquel Dorme E aí Vai para a academia Depois Tomar banho Perfeito Aí as coisas Vão começar a melhorar Para a Raquel Raquel acordou Muito fedida Gente Pijaminha dela Muito fofa Mas vão viajar Para tomar banho Lá na academia Que vida difícil Hein Raquel Tá sendo difícil Juntar dinheiro Desse jeito Porque tá sobrando Pouco tempo Para ela Pescar Fazer as coisas É Mas vamos que vamos Aos poucos Acho que a gente consegue É no segundo andar Eu sempre confundo Vem cá Vem tomar ducha Toma ducha aqui Ó Vou botar ela Para conversar Aqui com os maromba Pratica soco E apresentar Essa engraçada Na senhora Como que é a dona? Dina Caliente Dina Caliente Adorei a Dina Caliente Gente boa Pelo menos ela tem um corpo Né? A outra amiga dela Não tem Isso Tem que aumentar A habilidade social Aí ó Alegre o dia Quanta história Boa aí Para ela Comprar uma ducha Ou banheira É Vai ter que comprar Acho que eu vou realizar Esse desejo dela Gente Depois vai para casa Será que Não Pera Será que se ela Praticar soco Ela aumenta a diversão Porque a diversão Dela está baixa também Fofoca Fofocar deve Deve Ah tá Aumentar a diversão Acho que piada Também Engraçada É Contar piadas Sobre engenheiros Porque não Olha lá A diversão Metopo aqui Vai Raquel Vai Raquel Vai Raquel Está muito engraçado Pesca Ela tem que pescar Ela tem que pescar muito Gente Vamos Raquel Isso Bate aí Bate aí No negócio E vai para casa Não Vai para casa Aqui Pera Ela estava Ela estava esse tempo Conversando com o pessoal De toalha Tudo bem Não é uma academia Deve ser normal Tá Ela está com desejo De comprar uma Ducha Não Pera Ah não Está certo Ela está com roupa de esporte Acho que ela devia fazer uma coisa Tipo E correr E correr Isso deve melhorar Sei lá Deve fazer bem Né É o que dizem Se exercite Se exercite Então eu vou comprar um chuveiro aqui para a Raquel Ferraz Eu adoro falar o nome dela completo Raquel Ferraz Tá Barato né De duzentos e tanto É uma barata eu acho É o mais barato Raquel Tem que ser esse aqui Hum A gente pode escolher as cores Qual que vai combinar com a cama dela Nenhum Mas acho que eu vou comprar o azulzinho Botar aqui assim Não precisa ficar longe né Botar de frente para a rua Gente isso é uma boa ideia A gente devia construir uns cômodos antes Será que Quanto fica fazer umas paredes Deixa eu ver aqui Vamos fazer uma parede aqui Para ver quanto é que fica Caro né Mas pelo menos Ela vai ter privacidade Tchau dinheiro Talvez eu esteja até exagerando no tamanho Mas ok Vou botar esse chuveiro aqui dentro Deixa eu ver Virado para cá sim Isso Exagerei no tamanho do banheiro Mas está aqui A gente tem o primeiro cômodo da casa Ou as primeiras paredes Não sei se vai ser um cômodo para sempre Tem que ter porta né Tem que ter porta Tá aí Qual porta Ah vamos escolher a mais barata Que isso É muito caro As mais baratas É tipo de 50 E é de vidro A gente não quer porta de vidro Não tem essa daqui de 90 Vai ser essa daqui Pronto Raquel Tem uma casinha Acho que eu vou pôr até a cama dela aqui dentro O problema É que está muito escuro né Ela não tem luz Não sei porque que eu fui inventar de fazer isso Agora tem que pôr iluminação também Tem que gastar dinheiro com isso Casinha de Raquel Ferraz Está muito bonitinha Escolher a mais barata Mais barata Que a gente Aqui 5 5 dinheiro Dá para a gente iluminar legal aqui Não espera Vale 5 dinheiro E não ilumina muito bem Como faz para eu voltar Isso Custou o mesmo preço Tem que ser algo potente Que isso Achei um de 1 dinheiro Botar 3 É um dinheiro só Gente Então Aqui E outro aqui Por que que não pode? Não pode pôr aqui Por que? Que absurdo Como assim? Não pode Não pode pôr aqui não Ah mas aqui pode Ficou muito bonito isso Mentira Vamos tirar Pelo amor de Deus Está torto Não gosto Negócio torto assim não Porque não pode ficar aqui assim Não pode Simplesmente Então vai ficar aqui Esse fica aqui E esse aqui Pronto Está bom assim Está legal Está iluminado Outra coisa que vocês me disseram Que era bom comprar Era tipo uma caixa térmica Mas eu não sei Onde que fica esse negócio Nem o nome disso aqui Que eu não estou achando Nem Procurando por térmica Nem isopor Eu não estou achando Gente Eu acho Que a gente Tem que comprar mesmo Uma geladeira Viu gente Porque aí ela pode Grelhar as coisas Na praça pública E guardar na geladeira Para poder comer depois Então é isso Que eu vou fazer Vou comprar uma geladeira mesmo Mais barata Essa daqui Fresquix De 300 e pouco Acho que é essa mesmo Que é a mais barata Nossa Que geladeira Cara O que é isso É um fogãozinho Muito fofo Vai ser essa daqui Gente Fresquix Tem rosa Olha essa verde Vai ser essa verde Maravilhosa Pronto Raquel Ferraz Já tem geladeira Só tem um problema Essa casa está muito fechada Olha Como é que a Raquel Vai respirar aqui dentro O que a gente tem que fazer Comprar janela Tá vendo gente Viver é caro Quero ver como é que a Raquel Vai ser rica nesse negócio aqui Tem que ser barata Comprar janela baratinha Nossa senhora É tudo caro aqui Mas isso aqui é 30 Não Muito chique Muito chique E é 30 Esse outro é 35 Que absurdo O que? Um? Mas é gigante Pronto Agora a Raquel Pode pelo menos respirar E essa é a casa de Raquel Será que eu gasto com telhado? Só pra ficar bonito Não Não vamos fazer isso não Hoje a gente faz Porque a gente pode vender depois Vai valer os meus preços depois? Acho que não né Mas Seria legal um telhadinho aqui em cima hein Nossa tem uns aqui que é muito chique Não Acredito É de graça os telhados O que que eu tô falando? Gente é grátis 0800 Porque eu não tô conseguindo girar Esse negócio Ah tá É fácil girar Eu que sou larda mesmo Óbvio Tá Deixa eu ajustar esse negócio aqui Pra ficar bonito Acho que é essa parte de fora grande E essa daqui Não Acho que é do tamanho Gente a casinha dela parece um banheirinho público Daqueles de praça mesmo Mas é a casinha de Raquel Conseguiu Maravilhosa Tem como pintar indo o telhado de graça? Não Tem não Tem não Acho que não dá pra pintar a parede de graça também não Dá? Gente tem umas cores Essa daqui é grátis Parede de gesso Vai mudar alguma coisa? Ah não vai mudar nada não gente É o mesmo Não há nada pra alterar Os outros custa dinheiro pra fazer Não vamos gastar dinheiro não Negócio aqui é Não gastar até ganhar Mais dinheiro Pera Tem como trocar o telhado de graça assim? Adorei Mas eu tô numa vibe verde Esse verde fica chique hein Vai ser esse verde aqui mesmo Tá aí casa de Raquel Deixa eu só confirmar se não tem nada que eu possa fazer grátis na parede Não Acho que não mesmo Tudo custa dinheiro Pronto Raquel não precisa de mais nada Por enquanto Vocês devem estar se perguntando E share o vaso Pra ela fazer as necessidades dela Não precisa não gente É só ela fazer no chuveiro Tá? Ela precisa se divertir A gente pode ir pra aquele lugar que tem música E aí Ela pode fazer o que? Ela pode dançar E pescar naquele lugar Né? A Raquel tá correndo Foi correr Espera ela voltar pra cá Vai esse negócio aí E aí já vamos botar ela pra viajar Querida já chega assim Querendo usar o banheiro Então usa Tem que usar E precisa se divertir Tá? Ah Talvez ela possa jogar xadrez Será que isso vai deixar ela feliz? Faz uma apresentação aí com a moça Aí a moça vai embora Né? Só falta isso Então Raquel vai entrar nesse jogo aqui Mas a moça eu também Então joga aqui Tá Entrou nesse jogo aí Então sai desse aqui E aí ela vai Ouvir música Ela quer ouvir música? Quer? Nossa que tá cheio de coisa pra ela cavar Menina Esse aqui eu acho que eu já botei Olha isso Cavar Pesca aqui Não A fila tá cheia O que que ela tá fazendo? Tá dançando ainda? Tá se sentindo normal Que bom Antes normal Do que triste Tá ficando com fome Boa hora pra vir E roubar um lanche Comer cachorro-quente Mas tem esse daqui Então cancela isso e pega esse do chão Por que que deixaram o cachorro-quente aqui no chão? Eu hein Pronto Come Vai tá alimentada E vai pescar Ela já fez tudo que eu mandei? Ela não comeu Por que? Pronto Agora a Raquel vai ficar aí pescando Até alguma coisa Dá ruim Enquanto eles vão só vendendo O que ela tá achando Abrir essas coisas aqui E as rain Não pegou mais não Ah eu botei ela pra pegar agora Ah vamos aguardar né Abrir isso Pera aí Que peixe é esse? Que peixe é esse aqui? 11 dinheiro só Raquel Já foi melhor Mentira nem foi Mas tem que ir melhor É sério Não que colocar no mundo o que rapaz? Vai vender Extrai fóssil Que que é isso? Fóssil quebrado Grandes coisas né Raquel Vamos só vender essas paradas aí O tesouro vale 80 dinheiros Vende a rã também Essa vaca que eu não sei o que fazer não Sinceramente Você tá ficando cansada Mas vamos esperar ficar um pouco mais cansada ainda O que eu fiz aqui? Eu botei Ah tá Botei pra abrir Como é que ela acha mais coisa nesse tempo? 7 e 25 Gostei desse lugar aqui Eu gostei mais desse lugar do que eu Que tem lá perto de casa 117 É as coisas tá ficando muito desconfortável Então faz os parados aí e vai pra casa Que ela realmente tem uma casa agora De verdade De verdade Cadê a Raquel? Já sumiu daqui? Achou rã Deixa eu ver Não, não achou rã não Nossa Raquel precisa fazer tanta coisa Que eu não sei o que ela faz primeiro Vou botar ela pra tomar a ducha breve Que aí ela usa o... Né? Ela faz lá as necessidades E dorme Pera Ela saiu do banheiro pra fazer a necessidade? E ela dormiu na necessidade dela? Gente Raquel dormiu no xixi O que que ela não fez no chuveiro? Me explica Raquel, menina Limpa esse sujeiro da sua casa Raquel tá muito triste Gente, eu não sei o que fazer com Raquel Tento dar uma vida digna pra menina Mas ela não aceita Esconder-se de todos Esconde aí Pra melhorar essa vergonha na cara Opa! Tem alguém querendo vir Vem Por favor Porque Raquel não está muito bem Vem fazer companhia pra minha queridinha Queridinha Vai acordar com fome Bom que eu já botei ela pra comer aí Come, minha filha Vamos esperar a Dina aparecer, né? Mas enquanto isso a gente pode ir caçando tesouros por aí Tá sentindo brincalhona? Será que a Dina é essa moça aqui? É Oi, Dina Alegra o dia dela Não, fica de bobeira Que ela tá se sentindo engraçada Tava, né? Agora não tá mais Tem conta? Não Ainda bem Agora é só juntar dinheiro Vem falar com a Dina aqui, ó E aí Você faz o que? Examine a água Pra que que serve examinar a água? Que eu não sei Sei não, mas Ir pescar Não Não, ela tem que conversar mais com a Dina Volta aqui Faz um elogio sincero pra Dina Cadê a Dina? Foi embora Ai meu Deus Ai meu Deus O tempo passou rápido E Raquel perdeu o tempo A camoça sem pé Fala com ela Não Não quer falar com ninguém Então come um negócio aí, ó Come morango Eu vou botar ela pra comer essas coisas Não, mentira A gente já vai cozinhar Que aí ela já guarda na geladeira dela, né? E essas coisas aqui é melhor dar mais Sustância do que o morango Vamos grelhar o mais barato aqui Cachorro quente Muito bom Isso, guarda Que nós vamos botar aqui na geladeira Ih, já são 7h20 da noite Abrir Vamos guardar isso aqui Ok Conversa com alguém aí, minha filha Vamos puxar assunto aqui, ó Oi, moça Fica quieta Vamos ser amiga Ser amiga E senta pra bater papo ali, ó Leva ela Não Leva ela Traz a moça Faz um elogio pra ela Chama ela de Fofa Ó Tá dando certo, hein E essa moça aqui Ficou com ela também Isso Agora eu quero ver se a social não vai estourar o limite De tanto que a Kelvin vai falar Pergunta sobre a carreira dela Raquel, eu quero abraçar alguém Muita moça foi embora Ah, moça, eu queria te abraçar Então, vem, abraça essa aqui, ó Menina Conversa com ela Oi Tudo bom E aí, moça Joia Conversa Alegre o dia dela Tem que aparecer a parte de abraçar Ó, o social tá bom Mas a gente tem que fazer as vontades dela também Daqui a pouco a Raquel vai querer ir no banheiro Conhece e foi embora Você não vai abraçar ninguém agora não, Raquel Você vai pescar Vai pescar Tem que pescar Pagar dinheiro Vai dar essas rosas Olha só, rosas dá dinheiro, viu Gostei Ah, me disseram que ela podia plantar essas coisas Mas pode plantar aqui, gente? Alguém pode me dizer isso? Antes do vídeo sair? Porque eu estou tentando fazer isso agora Deixa eu ver Plantar Tem como Então se eu quiser plantar o morango aqui também eu posso? Parece que sim Vou plantar esse cogumelo aqui também Ou eu plantei foi o cogumelo ou cebola Não sei Vou plantar tudo Ó, ela precisa fazer as necessidades dela Botar ela pra tomar banho Pra ver se ela faz as necessidades no banho Isso não tá acontecendo Por quê? Raquel, faz as necessidades no banho, querida? Senão você vai fazer no chão Eu vou ser obrigada por comprar uma privada pra ela Raquel, faz aí, minha filha Faz aí, eu sei o que você quer fazer Faz aí Ela não vai fazer Ela vai fazer no chão Raquel, você Não, antes de comer você vai tomar outro banho Cancela, cancela Botou no chão Vai, de novo Vai fazer aí dentro Raquel Você é muito tonta Gente, Raquel Não é uma pessoa muito inteligente Ela vai fazer no chão Eu não acredito em você, Raquel Ela tá triste Olha o biquinho que ela faz Olha como ela come de biquinho Tadinha Tá bom, eu vou comprar uma privada pra você Ai, ai, desse jeito vai ser difícil você ficar rica Só gasta Meu Deus Sem necessidade, viu, Raquel De ficar gastando desse jeito Vamos escolher uma Serpenico Troninho, né Acho que não É, 120 dinheiro, Raquel Só pra você mijar Absurdo isso Será que essa aqui vai combinar com a casa dela Por que que não Não pode botar aqui Vou botar do outro lado da parede Acho que assim Pronto Pronto Agora pode usar Depois termina de comer Aí come Isso Muito bom Liga aí pros amigos Conversa com mais alguém aí Mas bom, pessoal O vídeo já vai ficando por aqui Vou pausar Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Lá é cozo Acho que foi uma boa ideia Ter feito essa casa pra Raquel Porque a gente vai poder ter mais tempo pra pescar E fazer as coisas pra ganhar dinheiro E é isso Acho que o próximo passo é comprar um computador Que ela vai se divertir E vai poder escrever Se bem que escrever Eu acho que leva muito tempo, né Então talvez pintar Não sei Deixem dicas pra mim nos comentários Que eu estou adorando as dicas de vocês Muito obrigada de coração Então, por favor Deixa o like Se vocês gostaram Até a próxima Falou Tchau, pessoal